É uma clínica exclusiva de reabilitação e fisioterapia veterinária, onde o nosso paciente encontra serviços para obesidade, condicionamento físico. Nossa clínica conta com uma academia completa, assim como piscina, salas exclusivas de equipamentos, tudo separado e diferenciado. A Estela FisioVet é a primeira clínica mais equipada do Brasil. Se preferir, pode estar visitando o nosso site, estelafisiovet.com.br e acessando todas as modalidades que a gente oferece ao nosso paciente. Então, vamos lá.